Aguacast, fonte que alimenta informação, conscientização e planejamento para cuidar da água. Uma produção do consórcio PCJ, 35 anos fazendo a diferença. Olá, é com alegria, animação, disposição. Começamos mais um episódio do Aguacast. Gente, o que é isso? Começou animado hoje, né? Eu sempre estou animado na carne, nunca fico sem animação. Ainda mais hoje, nós vamos receber aqui um convidado que vem de uma cidade que tem esse ar pitoresco dessa música maravilhosa. Bem que notei esse lance aí de flamenco, né? Exato, é, exatamente. É um som, assim, bem peculiar de um país muito famoso, né? Pelas suas castanholas. É, então, eu aproveito, gente, assim, só para abrir um parêntese aqui. Murilo me chama de Ana Carla, tá? Mas é Ana Carolina e vocês que estão aí de casa nos ouvidos. Não sei, é um momento, assim, depende do dia dele. É Ana Carla, é Ana Eduarda, não sei. Tá bom, Ana. Chega, Ana Paula. Vamos começar o episódio, evidentemente. Vamos lá? Vamos dar as boas-vindas oficiais, então. Vamos. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Eu sou a Lanardito. Eu sou o Murilo Santana. E este é o AguaCast. Quem faz parte dessa história? Episódio de hoje, Louveira. Olha, com o início desses, o nosso sexto episódio promete, né, Murilo? Super promete. Nós estamos recebendo hoje o prefeito de uma cidade aqui próxima das bacias PCJ, né? Ele é, ele ocupa também a vice-presidência de políticas de recursos hídricos do consórcio PCJ, além de ser o primeiro vice. Em caso de indisponibilidade do presidente, quem assume é ele, o consórcio PCJ. Nós estamos falando de quem? Quem? Quem, quem? Stanislaw Steck, prefeito de Louveira. Seja bem-vindo, prefeito. Bem-vindo, obrigado a vocês aí pela recepção, né? E vamos, estou muito à vontade aqui para falar de água, né? Falar de vida, falar do PCJ, né? Uma bandeira que a gente levanta aí há pelo menos 15 anos eu participo do PCJ, sempre fui muito atuante aí, e é uma causa que a gente defende não só pelo PCJ, mas pela defesa da vida mesmo, né? Aliás, um esclarecimento, né, prefeito? Porque quando nós começamos o programa aqui, nós colocamos uma música flamenca, né? Que é por conta da tradição espanhola, porque um dos fundadores de Louveira é um espanhol, né? Aqui eu até puxei o nome dele, é o espanhol Gaspar de Oliveira. Por isso Louveira, sabia? Nossa! Louveira, de Oliveira, entendeu? E foi ele que ele é natural de Logrônio, na Espanha, né? E que essa é conhecidíssima por vinícolas, hein, prefeito? As bodegas, como se fala em espanhol. E temos vinícolas muito boas lá em Louveira, não é mesmo, prefeito? Temos, temos uma região muito boa para viticultura, né? Mas eu vou fazer uma correção aí. Gaspar de Oliveira, em 1600 e tralá, né? Foi que fundou a vila ali, que depois virou Louveira. Mas ali existem árvores que chamam Louveira. Ela é a Cyclobium vec. É uma árvore muito encontrada ali naquela região, quando ele veio. Então, na verdade, hoje a teoria mais que a gente adotou, né? Foi a questão do nome da árvore, Louveira. E, inclusive, quando você for na prefeitura, toda a frente da prefeitura, ela está reflorestada com Louveiras. E temos um programa também de fusão dessas mudas, né? Para que não se perca essas árvores da região. Ela é nativa da região ali. Legal. Prefeito, aqui o que acontece? A gente começa o nosso ÁguaCast celebrando, porque o ÁguaCast foi feito para quê? Para comemorar os 35 anos que o consórcio PCJ completa em outubro desse ano de 2024. Já 13 de outubro. Isso. E a gente comemora como, geralmente? Com um brinde, né? O brinde aqui, ele é feito com o quê, prefeito? Uma coisa que você imagina que é muito importante para todos nós? Água. Água. Ah, esses convidados estão muito treinados. Eles estão brifados, brifados. Não, e aí, quem sabe, né? Surge um convite para tomar um bom vinho em Louveiras. Ah, não sei. Ah, gostei. Sempre nas reuniões plenárias do consórcio, o Promete que vai trazer uma garrafa de vinho na plenária e não trouxe ainda, prefeito. Então tem que trazer para todos. Para todo mundo, hein? Ah, agora você está ferrado, prefeito. Mas vamos terminar esse podcast lá na Vinícola. Vamos embora. Micheleto. Olha, a Publi. A Publi. Eu vou servir para vocês um vinho de Sirá, da uva Sirá, que se adaptou muito bem ali. Um vinho que se chama Louveira. Foi lançado no dia do aniversário da cidade, da uva Lorena, que é uma delícia. O Rosé de Sirá também, que é uma delícia, que é muito bom. Sirá é sua uva preferida, prefeito ou não? Não, não. Ela se adaptou bem. Tem a uva Máximos, que é uma uva desenvolvida aqui pelo IAC, e se adaptou muito bem ali também na nossa região. E nós tivemos agora, recentemente, a visita de enólogos lá da região da Itália, de coisas de 200 anos lá, esse pessoal que veio do Instituto Especialista em Vinícolas. E eles falaram que a grande vocação ali da nossa região é para o vinho branco, para o vinho ou rosé ou o vinho branco. Então, eu citei aí a uva Lorena, que é um vinho muito agradável, e a uva rosé de Sirá também, que é muito boa. O vinho rosé, né? É, mas nós temos ali o cabernet franc, tem o cabernet sauvignon. Sauvignon, que... Isso é bom, hein? Mas o... Bom, tem outras mais comuns, mas eu indico o vinho Louveira da uva Lorena, que é uma uva híbrida. Gente, hashtag fica a dica. Ah, bom? Gostei. Vamos fazer o brinde, senão a gente não vai para frente, entendeu? Hoje é água, depois, gente, vocês aí de casa quiserem, comente aí embaixo, né? Água das Bacias PCJ, né? Então, vamos lá. Um brinde aos 35 anos. A sustentabilidade hídrica, a saúde. Ai, tudo de bom. Meu Deus. Mas o próximo será, então, com vinho de Louveira. E a dica, né? Sempre tomar água... Isso é muito importante. O vinho suave é um vinho complicado, né? Ao menos que seja vinho do Porto, que ele já tem açúcar natural. É, que já é mais para uma sobremesa, né? O vinho do Porto, é. O vinho suave, tem uma fala que é vinho de mulher, né? Mas não, muita mulher já sabe tomar vinho, então tem que ser vinho seco. Isso, prefeito. Vamos quebrar esse paradigma aqui. Ou vinho tinto, seco. E sempre tomar água nos intervalos, que você ajuda a hidratar os hepatócitos. Porque o que dá a ressaca no outro dia é a desidratação do fígado. Então, você vai hidratando com água, que no outro dia você não vai ter nada, vai ter um dia normal. É, eu sou suspeita porque eu adoro vinho e pra mim é o vinho seco mesmo. Então, eu tô sempre com a água porque eu já sei, já tive meus problemas nos dias seguintes. E esse aqui virou o momento cultural e momento saúde. Exato, exato. Bom, vamos começar então, vamos falar de coisa boa. Bom, prefeito, você como vice-presidente de recursos hídricos, você ocupa uma cadeira muito importante no consórcio PCJ, como o Murilo já disse, né? Como que você enxerga a importância da articulação com todos os municípios da bacia pra gente conseguir garantir água pra toda a população? É, a exemplo da água, né? Que a gente desenvolve no consórcio, nós estamos aprendendo agora também a fazer consórcios de saúde, né? Consórcios de educação, consórcios de limpeza urbana e vários consórcios. Os municípios têm que aprender que ninguém é uma ilha, né? Nós fazemos parte de uma região, de uma bacia, no caso da água, e o que você não faz de certo, o que você faz de errado, prejudica quem tá ajusante, né? Da onde você está, né? O rio passa, né? As águas vão descendo, e isso a gente aprende, né? E tem que aprender a fazer isso, né? Então, isso eu também aprendi no consórcio PCJ, desde que eu entrei como vereador, em 2009. E membro do Conselho Fiscal, né? Sim, fiquei oito anos. O Conselho Fiscal é proposto pelos vereadores dos municípios. Pô, isso. Até na época eu apoiei o presidente, era o Julinho, lá de Rio Claro, né? Que é um atuante também. Ainda é o presidente do Conselho Fiscal, Julinho Lopes. Firme lá, Julinho Lopes. Vereador de Rio Claro. Isso. Então, a gente tava junto nessa, e nós aprendemos isso, né? E eu, como vereador, também eu me revoltava, porque a cidade, gastando muitas vezes de maneira errada, e esquecendo de fazer o básico, né? Pra você ter uma ideia, hoje eu, como prefeito, respondo denúncias que eu fiz no Gaema, na época, contra a falta de tratamento de esgoto, falta de uma série de ações de represamento de água e tal, que hoje vem lá pra eu responder denúncias que eu fiz, entendeu? Enquanto vereador e agora como prefeito, até responder a própria denúncia. É, e aí acho que sentaram em cima das denúncias, ficaram lá, né? O MP, agora começou a soltar e a gente, eu chamei a promotora e falei, doutora, isso aqui fui eu que denunciei. Então, você pode ter certeza que eu vou cumprir, estamos correndo pra gente recuperar o tempo perdido. Então, a natureza, ela é pródiga, ela se regenera, né? Mas a gente precisa corrigir, né? Então, é isso, a importância da gente trabalhar em consórcio e regional, em bacias, é isso. A gente não pode olhar pro próprio umbigo. Temos agora um projeto de uma represa em Louveira, de 2 bilhões de litros, né? E que vai impactar bastante o nosso território na área rural, mas esse projeto, ele é visto com interesse regional. Porque nós vamos estar liberando o Rio Capivari pra Vinhedo, pra Valinhos, pra Campinas, pra outras cidades que dependem do abastecimento na cabeceira do Rio Capivari. Que ainda ele é um córrego ali, ele não tem tanto volume. Então, a gente tem essa visão. Então, vamos investir aqui pra ajudar a bacia e os vizinhos também, com certeza. Mas essa represa, prefeito, já foi feito todos os trâmites lá de desapropriação? Em que fase que está essa implantação da represa? Essa represa, o projeto tá pronto, tá em fase de licenciamento. E agora precisamos dos recursos, né? Pra executar a obra, em torno de 50 milhões. E também vamos fazer as desapropriações. Então, ela tá toda, tá bem engatilhada. Assim que aprovar, tiver o licenciamento, a aprovação completa, inclusive dos recursos, né? Porque esse recurso, nós não temos disponível pra isso. Mas como vai ser pelo FEIDRO, né? Pelo Estado. Então, a gente espera em breve tá iniciando os trabalhos de desapropriação e da obra, inclusive. É só lembrando aqui, né? Que pra quem não conhece, a gente costuma falar que o Aguacast é pro pessoal que tá muito envolvido na água, nesse lance de sustentabilidade hídrica também. Mas é também pra... a gente quer chegar em novas pessoas, né? Então, aí, a gente sempre fala, às vezes, uns termos técnicos que parecem até, o pessoal tá ouvindo. O FEIDRO é o Fundo Estadual de Recursos Hídricos, que é como se fosse... É dali que você pega o... Do Estado de São Paulo. Do Estado de São Paulo, exato. Nós estamos aqui. Dos outros estados. Isso, mas é só... É que nem quando o próprio prefeito explicou montante. Jusante é uma coisa que a gente sempre vem explicando pro pessoal, porque a ideia é que todo mundo tem esse conhecimento maior sobre água, né? É isso aí. E até, inclusive, prefeito, aproveitando essa deixa sua, né? De buscar recursos, essa interlocução com os outros níveis de poder público, né? Estadual, federal e tudo mais. Essa participação dos municípios no consórcio PCJ, você acredita que isso abre caminhos pras prefeituras, pros outros integrantes do consórcio conseguirem ter acesso a esses departamentos? Que, às vezes, tem um prefeito que acabou de chegar, não conhece direito, e, às vezes, o consórcio é um caminho pra abrir as portas nesse sentido, pra se chegar a esses outros níveis de esfera pública. É, e quem... Prefeitura que não está, né? Que é da região e não está, ela tá perdendo. Então, a gente tem procurado estimular, né? Os prefeitos que a conhecerem. Porque o consórcio é a grande referência, né? Na questão, tanto na questão de proteção dos mananciais, recuperação de nascentes, educação ambiental, né? Quanto na própria questão de distribuição de água mesmo, pra conseguir a outorga, né? Das fontes de água. Então, eu acho que não tem, nós não temos volta. Esse é o caminho. E o consórcio já provou, né, nesses 35 anos, que ele é a autoridade nessa área. A gente confia muito, né, nos projetos e nas ações do consórcio. Inclusive, Ana, quero fazer aqui um parênteses. Em 2014, nós enfrentamos a pior crise hídrica aqui do estado de São Paulo. Sim, só quem viveu sabe. Só quem viveu sabe. Mas foi uma crise até que no Brasil todo, naquela época. Mas em São Paulo, especificamente o interior do estado, sofreu uma barbaridade. Naquela época, o consórcio inventou de fazer um abraço dentro do sistema cantareiro. Ah, eu me lembro. Exato. Saiu em tudo quanto é veículo deste país. Sim. Quem estava lá? Estanizal. Estanizal Estec, com o Conselho Fiscal. Ah, então você abraçou. E do lado do deputado federal, na época, Guilherme Campos. Guilherme Campos. A Rose Celidone, que hoje é minha secretária de gestão ambiental, que sempre foi uma ambientalista também. E a gente foi um pessoal aí, lotamos o ônibus e fomos pra lá. Isso é pra quem pensa, às vezes, que... Lá em Piracaia. Piracaia. Não, em 2014, né? Em 2014, mas é que as pessoas pensam assim, ah, o prefeito tá lá, não conhece nada de ar, não conhece o quê? Stanislau tá por dentro de tudo. Já vimos o Cantareira vazio, né? Sendo o pessoal espremendo o volume morto lá pra poder... E eu, como em Louveira, né? Nós tivemos um prefeito em 2011, que foi em Paulínia, se encantou com o teatro lá e resolveu querer fazer um teatro, um mega de um teatro em Louveira também. Sendo que, né? Nós não tínhamos nem Conselho Municipal de Cultura, não tinha nada. E eu falei pra ele, como é que o senhor vai fazer um teatro de 50 milhões de reais na época, que hoje seria mais de 200, sendo que o Louveirense tem... Falta água pra tomar banho, né? Ah, mas isso aí proporcionar água e esgoto qualquer um faz. Ele falou, quero ver louco pra fazer um teatro desse. E começou, inclusive, essa obra e tal. E hoje ela foi parada quando esse prefeito saiu, né? Acabou falecendo, inclusive. Aí o outro prefeito que entrou, parou a obra. Tá parada. Até agora nós temos um projeto de um centro tecnológico naquele local. Foi gasto mais de 10 milhões no Alicerce. A gente quer levantar um centro tecnológico ali pra ensino profissionalizante e outras coisas. Vai ter a parte do anfiteatro, mas não é o foco ainda desse teatro. Que, por exemplo, de Paulínia, né? Que virou um elefante branco, né? Com custo de 40, 50 mil reais por mês. Você manter um espaço daquele, né? Você não se sustenta um espaço desse. Então a minha briga lá atrás foi essa. E aí, daí três anos, acontece de secar o córrego nosso. E ele falava, não, Louveira tem água pra mais 100 anos. E a água que ele falava era tirada praticamente direto do córrego. Não tinha reservação. Não tinha um tanque grande de captação, pelo menos. O famoso captação a fio d'água. É isso. E aí, então, quer dizer, vamos cuidar da água, né? Vamos fazer a represa. Vamos fazer a estação de tratamento de esgoto funcional. Os emissários. Vamos fazer. Depois vamos pensar em teatro. Vamos pensar, né? Que é muito importante. Eu adoro cultura. A gente investiu muito em cultura também. Mas não antes do que é básico, né? E saneamento é básico, né? Então é isso que aconteceu. E quando secou, quem que salvou Louveira? As fazendas, né? Nós temos um lago lá que hoje a nossa represa tem 500 milhões de litros. O lago da fazenda tem mais do que isso. Deve ter em torno de 600 milhões. Só esse lago dessa fazenda. E aí precisaram ir lá com a polícia, que a dona não queria deixar de jeito nenhum. E aí, se não fosse esse lago, Louveira teria ficado sem água. As pessoas teriam padecido mais ainda. Então, o exemplo tá aí, né? O que tem que ser feito, tem que ser feito na hora certa. E o que é básico, é básico. Tem que correr atrás. A água é o que a gente comenta muito aqui, é um bem finito, né? Então, tudo tem que ter uma certa cautela e precisa ser feito. E hoje, o que a gente já aprendeu, eu como prefeito não tinha essa ideia. Mas hoje, nós dependemos de reservação. Só nascente, só a água de Louveira, graças a Deus, ela nasce e morre dentro do município. A gente usa, às vezes, o capivari que vem de Jundiaí, mas a gente consegue se manter com a água nossa mesmo. Mas se não tiver reservação, a gente não supera os períodos de seca, principalmente. Bom, vamos lá. Seguindo. Eu tô com um dado aqui que, de acordo com o prêmio IGMA, será que é assim que fala? IGMA 2023 Nacional? É, o prêmio Umbanda e Cidades Excelentes, que é do Instituto Aquila. Aham, ó, tô com um dado aqui que Louveira foi considerada a melhor cidade do Brasil entre 30 a 100 mil habitantes na categoria de infraestrutura e mobilidade. E entre os itens analisados estão o aumento do acesso de água tratada e esgoto à população, bem como um projeto inovador de Louveira do robô, ah, isso eu quero saber, de um robô que identifica vazamentos e despejos clandestinos do esgoto, né? Explica pra gente como funcionam esses programas que ajudaram a destacar o município e um pouquinho mais desse robô aí que eu achei. Como funciona esse robô? Onde vivem? 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 Então, é legal, né? Então, quando a gente assumiu o governo, a gente lançou um projeto Tabarana. Inclusive, viu, esse projeto Tabarana, eu já tentei ganhar esse Prêmio Ação Pela Água aí, mas tá difícil, hein? Vamos ver, ó. Prêmio Ação Pela Água é um prêmio com o consórcio PCJ. Nossa, premia todos os... Meu... Não, cada três anos. Isso, desculpa, cada três anos. Ganhamos o município Verde Azul, ganhamos o Bando e Cidade Excelente e não conseguiu o Prêmio Ação Pela Água. O Prêmio Ação que teve é a premiação. Estou sentindo que estamos sendo intimidados a ganhar. A última premiação foi em 2022, né? Não foi o ano passado, 23, foi 22. Mas calma, prefeito, tá chegando o ano. Não, tamo aí. Agora você já deu a dica aqui. Já dei a dica e assim, né? Vocês estão demorando, nós estamos fazendo mais coisas. Aí tá ficando assim, esse prêmio que você acha. Mas você deve ver vários prêmios. Mas o importante não são os prêmios, são as ações efetivas, né? Que estão acontecendo. E quando a gente lançou o Tabarana, a proposta era combater as ligações clandestinas de esgoto. Além, lógico, dos emissários, né? Canalizar a maior parte dos esgotos que estavam muitos ainda lançados em córregos e tal. Que esses córregos, o córregos do Santo Antônio, o córregos do Fetá, o Sapezal, vão todos pro Rio Capivari. São afluentes do Capivari. E eu, como presidente da Câmara, como vereador, eu fiz várias vezes a coleta na água que entra na cidade, que vem de Jundiaí, pelo Rio Capivari, e a coleta que a gente entrega pra Vinhedo. E é vergonhoso, assim. A gente recebe uma água cristalina e a gente entregava, né? Já melhorou muito. Mas ainda não é a mesma. Eu quero deixar até melhor do que a que entra. Ainda vai demorar. Mas a gente entregava quase que um rio Tietê pra Vinhedo. Então era vergonhoso isso. E esse era um dos motivos das denúncias e dos protestos, né? E agora a gente... E o Tabarana era um peixinho que tinha lá, há 50 anos atrás. Que até meus parentes, meus primos da região vinham pescar. Que o Tabarana é um peixe que quando você fisga, ele briga, né? Ele é tido como o dourado branco. E o dourado é o rei do rio, né? Aquele que briga mesmo, né? Você gosta de pescar, prefeito? Não gosto. Eu gosto mais de comer peixe. Ah, e aí eu tô do seu lado, não sei de nada. Um vio branco com peixe, harmoniza bem demais. Isso, olha, é isso mesmo. Então, mas quando me deram essa dica, eu falei... Aí eu fui pesquisar. Por que o Tabarana não existe mais? Ele é topo de cadeia. Então o que acontece? Ele come os outros, né? Vamos traduzir aí. Ele come os outros, se alimenta dos outros peixes e tal. E como houve a poluição, né? Muito esgoto na água e tal, houve morte dos peixes, né? E o Tabarana sumiu por causa disso. Então a gente adotou ele como um indicador ambiental e o padrinho dessas ações, né? Como tem o Lamba, no PCJ, que é a do Lambari, lá é o Tabarana, é o Taba, que é a do Tabarana. Então hoje já tem música nas escolas do Tabarana. Já temos uma ação de fazer bolsas com lonas descartáveis no fundo social. A gente troca por um litro de leite, essas bolsas, chama Taba, Eco Bag, né? Que são bolsas retornáveis, né? Você vai para o mercado, você não precisa gastar sacolinha e não precisa poluir também o meio ambiente com sacolinhas. Então são várias ações que a gente tem, todas as secretarias hoje envolvidas no projeto Tabarana. E uma das ações era conter os esgotos clandestinos. De que forma? Foi nos apresentado o projeto de um robozinho espanhol. Pode até pôr... Agora vamos lá, fazendo uma dança. Castanhola. O robozinho, né, para recuperar a história lá do Gaspar de Oliveira é espanhol. Foi para a Espanha agora, que chique. Você foi para a Espanha ano passado? Ano passado não fui. Então, e o robozinho nosso foi. Ah, lá! Mandamos ele... Robô está melhor que muita gente. Para lá, para fazer a revisão, depois de um ano de trabalho intenso. A gente investiu quase 400 mil reais nele. Quando fui comprar, em 2021, falei... Nossa Senhora, como é que... Falei que Deus me ajude e que o Tribunal de Contas não me pegue. Aí compramos, né? E ele é um... Tem vídeos explicando, né? Parece aquele robozinho lunar, com aquelas rodinhas, né? Que andam todo cheio de câmeras e de iluminação, né? Mas que tamanho que é esse robô, então? Ah, ele... Da tubulação? Ah, deve ser uns 40 centímetros por 20, uma coisa assim. Por isso que a gente espera ao pagar 400 mil reais um robô. Você vai lá e paga 400 mil, você pensa em um robô? Pois é. Um metro e setenta? Ele tem os fios, né? A fibra ótica, né? Que você solta dentro da tubulação. E fica no joystick, né? Um operador vendo na tela tudo o que acontece lá. Então, isso é gravado, né? E é feito a avaliação. Então, ele localiza tubos quebrados, descarte irregular de esgoto, né? Tubulação de água mesmo pro vial quando tem problema e tal. E só pra contextualizar, investimos isso. Depois o meu secretário me passou. Falei assim, prefeito, com três operações que a gente usou o robô, a cidade deixou de gastar mais de 500 mil reais que nós teríamos que quebrar uma rua toda pra conseguir achar um problema que só com o robôzinho do formular quebramos no local certo. Ou seja, já pagou o robô. Já pagou. Com três. Hoje já fizemos mais de 200 operações. Nossa. Então, a gente foi uma coisa... E foi um dos projetos que a gente catalogou no Instituto Áquila, né? No projeto Banda e Cidades Excelentes que também acho que ajudou a gente a receber esse prêmio aí, tá? Bacante. E só pra também ilustrar, Olambra, que é da nossa região, do nosso consórcio, foi premiada também esse ano nas cidades até 30 mil habitantes. Então, saímos lá de Brasília com Olambra e Louveira do PCJ premiados. A terceira foi Botucatu, foi São Paulo também, mas já é mais... É outra bacia, né? E aproveitando essa questão que nós estamos falando aqui de tecnologias, um dos cuidados que tem que se ter com a qualidade da água que também chega pra população, né, prefeito? E eu tô sabendo que lá vocês também usam uma espécie de barreiras flutuantes pra justamente ter uma captação, uma qualidade de captação melhor pra essa água que tá chegando pra população. Conta pra gente aí como é que funciona isso aí também. Pra as pessoas entenderem o que que é isso. Isso. Não, isso aí é a preocupação de não deixar a contaminação que vem. Na verdade é assim, a gente tem que trabalhar muito a questão da educação ambiental. Porque as pessoas descartam muita coisa nas ruas e fora dos carros, né? Você tá passando assim, a pessoa joga uma lata... Eu fico possessa quando vejo isso na minha frente. E eu agora acabei de aprovar uma ação que todo o monitoramento da cidade, a gente tem procurado aumentar as câmeras, nós vamos usar pra multar, multa ambiental. A gente vai multar a placa, nós vamos pegar a placa do carro desse que joga latinha, que joga qualquer descarte pra fora, a gente vai tá multando até aprender, né? A pessoa vai ter que aprender que aquilo pode ser guardado e descartado. Claro. Que é, ainda mais latinha, que é um lixo reciclável valioso, né? E, então a gente... Mas muita coisa chega ainda na represa. A represa nossa, ela passa por alguns bairros numa área de manancial e tal, mas existem bairros antigos lá, de chácaras. E aí a gente instalou na entrada da represa pra reter, né? Alguma coisa que venha, né? E que descartada irregularmente. E aí fica o recado pra todos que estão nos ouvindo, né? O que você joga na rua, ou no seu quintal da sua casa, ou mesmo na sarjeta, isso vai pra algum lugar. E o lugar é o rio. Nós fizemos o dia do rio, né? Do rio Capivari, e fizemos um projeto também de sustentabilidade nas escolas, e as crianças foram pra rua pintar a boca do bueiro. e ali o rio começa aqui. Então pintamos, desenhamos peixinhos e tal, e é muito bacana isso, né? E inclusive já passei esse projeto pra outras cidades também, de outros estados que acharam bem interessante, porque é mesmo, né? O rio começa ali, né? Se for jogar sujeira ali, vai... E aí o que nós estamos até pondo um terror nas crianças? Vai matar o tabarana! A lata, o lixo que você jogar aqui, vai apodrecer a água do rio, além de vir água ruim pra você, vai matar o peixinho tabarana. E surgir efeito, hein? Vocês querem que o tabarana morra? Não, não. Prefeito, até aproveitando que nós estamos falando dessa questão da importância das nascentes, da conservação delas, da área rural, né? Quando você foi membro do Conselho Fiscal, debatia-se muito no Conselho Fiscal a questão do saneamento rural, né? De levar essa temática. Pra discussão. Porque quando você fala em gestão de recursos hídricos, às vezes fica muito centrado na cidade. Cidade, cidade. Mas como que tá essa questão do saneamento rural lá em Lovina? E o vereador Donizete lá de Amparo. Nossa, Donizete foi um grande lutador por isso. É, aí a gente tem essa preocupação de proteger a bacia, né? Que gera água pra represa nossa, que é a bacia do Fetá. E aí tem locais que a gente não vai conseguir chegar com a rede de esgoto. Então, são núcleos rurais, né? Ou sítios mesmo. E aí foi feito um levantamento e a gente colocou uma verba nesse projeto, né? Foi licitado e tá sendo instalado os biodigestores, né? Então, hoje tem biodigestores já prontos, né? Que vocês enterram, né? Então, tá sendo canalizada essas residências. Basicamente, que eram colocadas em fossas. E fossas, muitas vezes, sem a fossa séptica. Porque a fossa séptica, ela acaba sendo uma micro usina de tratamento, né? Ela acaba... Eu morei, né? Moro numa chacra. Agora, passou a rede próxima ali, a gente ligou. Mas, pelo menos 20 anos, eu tinha a fossa séptica e a fossa negra. E nunca a minha fossa foi saturada. Porque havia um tratamento já pelas bactérias na fossa séptica. O biodigestor já faz isso, né? Completo. E o que sai por ele é uma água bem melhor. Não é uma água potável, vamos dizer assim. Mas, ela é uma água que, depois, se tratando no tratamento normal, e ela diluindo no rio, melhora muito. Então, a gente tá fazendo essa melhora da condição, inclusive pra descontaminar o subsolo na área de manancial nossa. Que a gente fez análise. Todos os poços caipiras da região estão contaminados, né? Então, é sinal que o subsolo não aguenta mais a carga de material orgânico, né? Que não tá sendo descartado de maneira correta. E esses biodigestores, existe algum programa pra facilitar o acesso dessas comunidades rurais? Lá em Louveira? Não, o programa é... A gente foi em todas, né? A gente tá, a gente vai atender. Então, quando tem uma propriedade perto da outra, se faz um biodigestor... É, de acordo com o número de população que usa, né? Então, tá sendo feito nesse... E a gente quer chegar a 100% nos próximos anos. Então, a gente tem uma meta de cobrir a bacia toda. Bom, vale lembrar, então, aqui que no AguaCast, a gente já vem discutindo sobre as propriedades rurais também, a importância disso. Se eu não me engano, o episódio de Indaiatuba, né? Sim, de Indaiatuba. A gente conversou sobre isso. Como as propriedades rurais acabaram ajudando o enfrentamento da crise hídrica, né? Em Louveira também. Então. Foi a lagoa, né, prefeito, que você mencionou. Só essa lagoa, na época da crise hídrica, foi capaz de abastecer o município? Ou teve outras propriedades também que contribuíram? A gente abriu. Nós temos também, na área rural, uma outra lagoa do município. Foi aberta, mas não venceu. Então, a gente abriu várias, né? Mas essa daí, ela tem um volume espetacular, né? Aí foram... Foi descido. E pra ela recuperar, aí a nascente é lá mesmo. Essa lagoa é de nascente mesmo. Pra recuperar o nível que ela baixou quando a gente usou, foi quase um ano. Então, é... Mas foi muito importante. Perfeito. Vocês têm algum mapeamento dos locais estratégicos pra essas propriedades rurais, assim que vocês estão de olho? Ou... Em caso de uma emergência, novamente? Ah, sim, claro, claro. Não, e agora já virou cultural, já. Eles já sabem. Não precisa mais polícia, não. Onde nós temos várias fazendas, várias propriedades, né? Eles já sabem que se tiver uma crise, a gente já virou, assim... É que nunca precisou, né? E como o ex-prefeito lá, que faleceu teimando, né? Teimou até morrer. E ele falou da questão que... Ah, Louveira tem água pra mais cem anos. Tem mesmo. Só que não precisamos reservar. Precisamos captar de maneira correta, né? E aí... E investir, né? Investi muito, né? Antes de eu entrar como prefeito, foi feita uma barragem, uma... Eu trabalhei nessa barragem na desapropriação, em 2009, 2010, até intermediando com esse ex-prefeito mais teimoso aí, com os meus primos, meus conhecidos ali, né? Pra poder desapropriar pra fazer a represa. E a represa foi concluída em 2020, a parte estrutural. Aí, quando eu assumi, a gente fez toda uma... Toda regularização. Inclusive, teve uma chuva lá que a represa encheu, e o Daê veio, me assomando até a polícia lá pra soltar a água, porque faltava plano de emergência, faltavam as documentações, uma série de exigências pra gente poder reter a água. E aí, a gente soltou e passamos um perrengue também naquela seca lá, de 2021, né? 2021, teve uma seca também. Bem... Não foi tanto... Significativa. 2014, mas deu um trabalhinho. Impactou. É. E aí, eu regularizei com seis meses tudo o que faltava, e depois ainda criamos um parque no entorno da represa. Hoje chama Parque Luigi Martini, criamos uma cerca em volta de tudo madeira plástica, piso drenante, né? Criamos uma fonte, uma fonte que fica 24 horas, uma fonte de água mineral, e as pessoas usam pra caminhada. Tem uma pista de 1.700 metros, né? E tá sendo, assim, muito aplaudido pela população local. Investimentos em saneamento, né, prefeito? Até aqui a gente tem alguns dados bem interessantes sobre Louveira, como o aumento da coleta de esgoto, o aumento do tratamento de esgoto. Ana, também eles têm ali uma questão da tarifa social, né? Aumento da tarifa social, a gente deu uma pesquisada antes, né? Então, Louveira aumentou em mais de 1.000% o acesso à tarifa social. É, que praticamente estava parado lá, e a gente viu que tinha um... Principalmente depois da pandemia, né? Muita gente perdeu renda e tal. Mas Louveira é tida como uma cidade, vamos dizer, rica, mas a população, a grande maioria, 60% da população, tem uma renda, aliás, renda familiar de três salários mínimos, três e pouco. Então, é uma população que precisa de ajuda. Então, a gente... E até pra diminuir a inadimplência, né? Porque não adianta você cobrar o que as pessoas não conseguem pagar, né? Então, hoje, a gente procura fazer essa justiça social aí também na questão da água e do esgoto. É importante não fechar os olhos pra isso, né? E agora chegou aquele momento que você adora. Ah, e é meu momento preferido, prefeito! Que não é tomar um bom vinho, entendeu? Ah, mas tudo bem. É um momento que, assim, é um momento de indignação. Esse é seu momento, prefeito. Essa hora é sua. Você tá entendendo? Então, é o que a gente chama de... É a gota d'água. Roda a vinheta aí. É a gota d'água. Bom, o que é a gota d'água? O que é aquilo que, assim, que você fica indignado que estamos em pleno século XXI, ano de 2024, 35 anos de consórcio PCJ, né? E ainda tem gente usando a vassoura hidráulica, prefeito. É, por exemplo, qual é a gota d'água pra você, prefeito? Ah, viu? Eu sou muito chato nisso também. Eu faço caminhadas, né? Pela cidade, vou catando lixo, vou catando uma coisa que eu sou revoltada, com fumante, sabe? Porque, cara, o que tem desses... O que tem de bituca de cigarro e caixinha de cigarro, né? Gente, não basta poluir o pulmão, ainda polui o meio ambiente, né? Sabe? Daquele jeito... É um negócio absurdo. Então, eu sou revoltado, assim, com todas as... com tudo que o mundo está mostrando, as mudanças climáticas que estão aí, nós sofrendo, né? Com tempestades, com ondas de calor absurdas que a gente nunca viu, ondas de frio, de neve em outros locais, né? Então, quer dizer, os sinais dos tempos estão aí e as pessoas não mudam o comportamento. Então... E um adendo, hein, prefeito? O último ano foi o ano que mais ocorreu eventos extremos no Brasil. As cidades precisam se preparar. Não, mas preparar que jeito, pelo amor de Deus, cada vez que dá um temporal, você faz, né? Hoje nós temos um plano municipal de arborização urbana, fizemos todo o professor Demostes, lá de Piracicaba, trouxemos ele, ele fez todo o mapeamento, né? Da cidade, o que precisa, não sei o quê. Temos agora, assinamos o convênio com a CPFL para fazer a revisão de todas as árvores em risco, né? Onde cai mais energia, temos todo esse levantamento para evitar derrubar posse, energia e tal. Então, imagina, o que a gente está passando. E quando dá uma chuva, de repente começa a cair árvore e tal. A gente sai de madrugada, pega a Defesa Civil, pega o pessoal das motosserra, o Corpo de Bombeiros, que foi uma ação que a gente implantou. Louveira não tinha Corpo de Bombeiros, né? O cara queria ter um teatro de cem milhões de reais, mas não tinha Corpo de Bombeiros, não tinha uma série de coisas que a gente conseguiu implantar agora. Mas o que me revolta mesmo é isso, é a falta de consciência das pessoas que nas pequenas ações, né? Desde escovar o dente com a torneira ligada, tomar banho de 15, 20 minutos, que isso, para mim, é um sacrilégio. Sabe, ações assim, ou jogar um papel para fora do carro, jogar, descartar, né? Agora mesmo vou fazer uma licitação, eu quero pôr mais mil lixeiras na cidade. Quer dizer, a gente deixar ali marcas visíveis, né? Para as pessoas terem onde descartar, né? Então, e conscientizar, né? Então, criamos o Centro de Educação Ambiental Tabarana, e investir principalmente nas gerações que estão aí, tenras ainda, que a gente consegue mudar. Essas que você põe até um pânicozinho ali que vai matar o peixe, porque... E dá muito certo, porque eles chegam em casa, eles falam para o pai, eles falam para a mãe, eles... E cobram os pais. Cobram. Então, eu acho que o caminho é isso. E o que me revolta é isso, né? Pessoas adultas, muitas vezes, que reclamam das situações e não fazem o que tem que fazer, que é, às vezes, até pôr o lixo no lugar certo. A incapacidade de manter um papel dentro do carro. Precisa jogar, né? Pela janela, não dá mais, né? Eu penso, às vezes, é um guardanapo, entendeu? É incapaz de ficar dentro do carro por três minutos, não é mesmo? Não. Não, e o mundo precisa rever, né? Porque hoje o consumismo tem provocado, né? Uma onda de consumo, de gasto, de coisas que o planeta não vai aguentar. Se a gente não meio que voltar, rever e muitos, a gente, o planeta não vai aguentar. Então, é isso. É só os sinais dos tempos estão aí, né? E as pessoas não mudam pequenos vícios, né? E falhas que poderiam ser, fazer a diferença, né? Bom, senhoras e senhores, este foi Stanislaw Steck, prefeito de Louveira. Agradecemos aqui a sua presença, prefeito. Mas antes de você ir embora, queremos entregar um regalo para você, olha só. Obrigada, produção. Uma lembrança por você ser participante da gestão da água aqui nas bacias PCJ e no consórcio. Se quiser ler, fique à vontade para as pessoas que não estão nos vendo. Consórcio Intermunicipal das Bacias, dos rios Piracicaba, Capivari e Jundia e confere a Stanislaw Steck a singela homenagem por ser uma gota d'água que transforma o mundo. Sua participação no gerenciamento dos recursos e contribui para um futuro mais sustentável. Francisco Carlos Castro La Roche, secretário executivo. O Francisco é o papa para mim da água aqui. Ele é um defensor, né? E assim, um cientista, né? Doido, né? Porque todo cientista é meio doido. Ah, tem que ser. É. Até uma vez ele falou de uma... Como é que ele fala? Eles têm uma confraria, né? Entre eles, da cerveja, sei lá o quê, de cientistas, né? Você sabe disso? Procura saber essa história. Não, esse aí é novo pra mim. Ele faz parte de uma confraria. Fofocas! Fofocas! E o Francisco, pra mim, ele é realmente um exemplo, né? Uma pessoa que sabe muito, que nos ajudou muito, então, eu considero demais, né? Viu, Francisco? Vai estar lá na minha parede, com certeza, e você está sempre no meu coração e nas minhas ideias aí. Muito obrigado. a gente agradece muito a sua presença, seu tempo de estar aqui com a gente, né? Peço aí pro pessoal que está nos ouvindo, que nos assiste, porque estamos no YouTube, no Spotify, compartilhe as ideias, nos siga nas redes sociais, arroba consórcio IPCJ também, estamos no Instagram, vai ter toda uma fofocahada que vai rolar aqui. E tem o arroba também. E claro, siga o prefeito, né? Arroba Stanislaw Stek, que está lá toda vez. Confere, né? Essas coisas que nós falamos, se é mesmo verdade. Isso! Não, vai ter muita coisa. Gente, procure o robô no Instagram do prefeito que deve estar lá. Ah, na imagem do robô. É, então... Trabalhando. Exato. Então, siga o prefeito também, porque é muito legal acompanhar o trabalho do dia a dia e é isso, né? Ter essa proximidade com quem se importa com a água, que é muito importante. E se for tomar um vinho, convida a gente. E é isso. Exatamente. E aí, gente, fica aí, ó. Olha aqui a câmera agora, hein? Foca na gente. Foca na gente, exatamente. Vai ter vinho Louveira com o prefeito e foto no Instagram do prefeito. Pronto, falei. Não só vai ter vinho Louveira como nós estamos terminando esse episódio aqui agora. Nós estamos saindo agora para ir com o prefeito pela Louveira tomar nosso vinho. Tchau, tchau, gente. Até o próximo episódio. Gostou? Deixe seu like e não se esqueça de seguir a gente. Saiba mais também em www.agua.org.br Realização Consórcio PCJ e não se esqueça